A escola adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona como horário comercial. Temos também o sistema educacional adventista, que tem por missão promover, através da educação, o desenvolvimento do educando nos aspectos físico, intelectual, social e espiritual, formando cidadãos pensantes e úteis à comunidade, a Deus, na excelência, alicerçado em princípios ético-cristão, com ampla participação da comunidade. O nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Laboratório Segovia 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Laboratório Segovia. Vida é movimento. Corpo e movimento é mais saúde. Corpo e movimento é mais qualidade de vida. Sinta a sensação de ter o corpo perfeito. Na Academia Corpo e Movimento você encontra os mais modernos e eficientes aparelhos para exercitar cada músculo do seu corpo. Personais treinadores altamente qualificados. Para os amantes das artes marciais, a Academia Corpo e Movimento oferta o tradicional Mai Tai. Para crianças e adultos. Academia Corpo e Movimento. A melhor forma de cuidar de você. Rua Águas Formosas, 275 Centro, Nanuque. Estou sempre na Móveis Cândido por vários motivos. Condição de pagamento, produto de qualidade e excelentes preços. Kit Antena Receptor Digital Century de 10x de R$ 74,99. Tanquinho 10kg Grandes Marcas em 10x de R$ 54,99. Fritadeira Air Frye 3,600 litros em 10x de R$ 39,99. Roupeiro Verona 4 Portas 10x de R$ 59,99. Estofado de canto, almofadas soltas 10x de R$ 129,99. Armário de cozinha Malbec 12 Portas em 10x de R$ 119,99. Mesa com 6 cadeiras estofadas 10x de R$ 189,99. Toda loja está em promoção com entrega e montagem gratuita em toda a região, inclusive na zona rural. Móveis Cândido, telefone WhatsApp 339-9806-1717. Móveis Cândido, na Avenida Santos Dumont, 266, no coração de Nanuque. Vem pra cá! Você sabia que é necessário fazer as revisões periódicas em sua motocicleta? As revisões periódicas são fundamentais para manter a sua motocicleta em condições ideais de uso. Todos os itens verificados são testados e estudados para garantir o melhor desempenho e durabilidade da sua Honda. Assim, é importante realizar as revisões para proteger os componentes da sua motocicleta, além de manter a garantia de fábrica. A Moto Nanuque conta com equipe altamente qualificada para a manutenção de sua motocicleta, oferecendo serviços de qualidade e condições especiais. E neste mês, a Moto Nanuque está com alguns combos promocionais de revisões. Entre em contato com a central de atendimento 333-3621-9500. Moto Nanuque, a sua concessionária Honda. Olha só a novidade que eu vim te contar. É hora de zerar a dívida do seu cartão Mais Saúde com um super desconto. Isso mesmo! Se você tem a partir de 3 parcelas em atraso, o Cartão Mais Saúde vai te dar 50% de desconto e você vai ficar sem dívidas. E tem mais! Quando você quitar o seu débito ganhando os 50% de descontos do Cartão Mais Saúde, você ainda concorre a um PIX no valor de R$ 1.000. Precisa reformar ou construir? Visite o depósito Mucuri. Aqui você encontra todo o material para a sua construção. Telhas, lajotas, cimentos, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, pisos, ferragens e muito mais. E dividimos as suas compras em até 10 vezes sem juros. E se você precisa de um carro para fazer uma viagem a negócios ou a passeio, no depósito Mucuri você tem a opção de alocar veículos com todo o conforto e segurança. Depósito Mucuri, na Avenida São Zumon, número 700 Centro Nanuc, ou fale conosco através do telefone 3621-5858. Depósito Mucuri, o shopping da construção. Olá, Cobra Salamanta é capturada pela Polícia Ambiental no bairro Pedra Negra, em Nanuque. Prova eletrônica de legislação de trânsito é implantada em Nanuque pela Polícia Civil de Minas Gerais. Campanha Faça Bonito visa conscientizar sobre abuso e também sobre exploração sexual de crianças e adolescentes e já iniciou a sua programação em Nanuque. E a Monta em Reis, a maior corrida de obstáculos do Espírito Santo, será realizada no próximo domingo. Autoridades também discutem integridade e paz nas escolas de Serra dos Amoréis. O Jornal do Vale está começando. Prefeitura em um minuto. Seja bem-vindo ao Prefeitura em um minuto. Aqui só tem notícia boa. E hoje nós vamos começar falando de esporte. Domingo, dia 30 de abril, no auditório da cooperativa de crédito Cicobi Crédito Norte, vai acontecer um campeonato de xadrez, que esse ano contou com total apoio da Prefeitura Municipal de Nanuque. Por aqui é esporte pra todo lado. E vamos pra Secretaria de Obras. Você sabia que temos um código de postura? Pois é, é ele que nos orienta o que podemos e não podemos fazer para manter a nossa cidade bem organizada. Para isso, o setor de comunicação da Prefeitura vai lançar uma série. Fique por dentro. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na Prefeitura? Se ligue aqui, no Prefeitura em um minuto. Até amanhã. Tchau, tchau. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Seu carro quebrou, precisa de revisão ou está com aquele barulhinho no motor e não sabe identificar qual é o problema? Aqui na RN Diesel podemos te ajudar. Temos profissionais honestos e capacitados para buscar melhores soluções com preços justos e dentro do prazo. Na RN Diesel, trabalhamos com as linhas Flex, Diesel de pequeno e médio porte. Troca de óleo, sistema de injeção, suspensão, freios, manutenção em geral no seu veículo. Trazendo sempre a melhor solução, com rapidez, qualidade, para melhor lhe atender. Vê-nos fazer uma visita e faça seu orçamento aqui na RN Diesel. O Sindicena, além dos serviços jurídicos trabalhistas e político sindical, ofertamos ao servidor filiado diversos serviços extras como Xerox e impressões, empréstimos do espaço para evento com todo o suporte básico necessário, Declaração de Imposto de Renda Simplificado, parcerias de desconto com o Clube AABB, Escola SEC, Proteção Veiculada Asprovel, Cacheando Real, Plano Mais Saúde, entre outros. Vocês, servidores, tornam o seu sindicato mais forte. Sindicalize! Você, que está pensando em reformar ou construir, na Univale Material de Construção, você encontra tudo o que precisa da base ao acabamento, com preços especiais e pagamento facilitado. Dividimos as suas compras em até 5 vezes sem juros. Ah, aqui na Univale você pode contar com a entrega super rápida, pois o nosso depósito é estrategicamente posicionado. Univale, situado na rua Arthur Felipe dos Santos, número 52, bairro Pedra Negra, Nanuque, ou fale conosco através do nosso telefone, 3621-3169. Prova eletrônica de legislação de trânsito foi implantada em Nanuque e inaugurada pela Polícia Civil de Minas Gerais. Foi inaugurada na última terça-feira, dia 2 de maio, a sala de provas eletrônicas do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN-MG, na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil em Nanuque. De acordo a Polícia Civil de Nanuque, o sistema de prova web consiste em um meio no qual os candidatos farão as provas de legislação digital para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, bem como a reciclagem e também os exames especializados. E para mais informações sobre o assunto, na tarde da última quarta-feira, dia 3 de maio, nossa equipe de jornalismo conversou com o delegado regional, doutor João Augusto Ferraz. O governo de Minas, o DETRAN, inauguramos aqui na Delegacia Regional de Nanuque essa moderna sala de legislação eletrônica, onde os alunos agora nas provas de legislação para submeter exames de CNH, reciclagem. Eles vão estar submetidos em uma sala moderna, com esses exames que são feitos de forma digital, virtual. São 12 cabines, que são feitas com computador, com provas sorteadas eletronicamente e aleatoriamente pelo nosso sistema do DETRAN, que visa atender toda a abrangência da quarta delegacia regional, que são três comarcas, Nanuque, Águas Formosas e Carlos Chagas, dez municípios no total, que vão estar todos fazendo prova aqui e de uma forma mais célere, mais segura e mais transparente. A sala conta com 12 cabines para aplicação dos exames e atenderá as cidades de Nanuque, Serra dos Aimoréis, Carlos Chagas, Águas Formosas, Machacalis, Fronteira dos Vales, Crisólita, Santa Helena de Minas, Umboratiba e Bertópolis. O delegado detalha ainda os procedimentos que serão feitos na aplicação da prova. Prova que visa dar a maior transparência e técnica possível. Então, os alunos que chegarem aqui serão submetidos sobre um teste de biometria para comparar a sua identidade com aquilo que nós temos de comparação biométrica dentro do nosso sistema. Posteriormente, vão se dirigir a alguma cabine e terá um sorteio aleatório pelo sistema dentre várias mil provas que tem lá dentro do acervo, vai ser sorteadão para ele, cabine individual. Fará a prova usando questões em sequência, um teclado específico para fazer a prova e o resultado sai imediatamente após a conclusão do sertão. Fique por dentro agora da previsão do tempo para esta quinta-feira. Dia de sol com algumas nuvens e noites sem previsão de chuva. Assim, segue a previsão do tempo para Nanuque e também Carlos Chagas nesta quinta-feira, dia 4 de maio. Nanuque, mínima de 21, máxima de 34 graus. Carlos Chagas, a mínima é de 20 e a máxima de 34 graus. Já na cidade de Serra do Zé Morés, a previsão é de chuva durante a tarde e o tempo aberto durante a noite. Mínima de 19 e a máxima de 29 graus. A terceira edição da Mountain Race, a maior corrida de obstáculo do Estado do Espírito Santo, será realizada na cidade de Montanha no domingo, dia 7 de maio e será uma prova para lá de desafiadora e muito diferenciada em toda a região. Lembrando que serão 20 obstáculos no percurso de 7 quilômetros. E de acordo a organização do evento, a expectativa é de receber mais de 250 atletas e também mais de mil pessoas, entre envolvidos, espectadores e também corredores. O evento será realizado na Fazenda Três Montanhas, situada ali na rodovia Montanha e Mucurici, após o trevo, com início às 6 horas da manhã, com o aquecimento e largada às 8 horas da manhã. E será disponibilizado também o estacionamento gratuito e uma área de alimentação para os participantes. No próximo bloco, Cobra Salamanta foi capturada pela Polícia Ambiental no bairro Pedra Negra, aqui em Nanuque. Campanha Faça Bonito visa conscientizar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e já inicia programação em Nanuque. Autoridades discutem integridade e paz nas escolas de Serra do Zé Mareis. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. Música E aí Na raça você encontra a maior variedade em rações para cães e gatos Além de vacinas e medicamentos para que seu pet esteja sempre feliz e saudável Raça, rua Minas Novas, número 118, Centro, Nanuque Mina Noivas Alugamos vestidos para noivas, damas, páginas, noivos, padrinhos e madrinhas A tarefa de sonhar é toda sua A de realizar é toda nossa Mina Noivas Situado na rua Pedra Azul, número 694, Centro, Nanuque Ou fale conosco através do WhatsApp 3399112-0637 Na Copermista Cooperativa de Nanuque Você encontra produtos agropecuários, rações em geral E ainda milho, farelos de milho, de soja e de trigo Encontra também botas, calças, camisas e o sal mineral Copersal para pronta entrega E muito mais Copermista, rua Minas Novas, 33, no centro de Nanuque Telefone 33 3621 4780 CEMEV, Centro Médico Veterinário de Nanuque Há mais de 40 anos em nossa cidade, com excelência e tradição em nossos serviços Com corpo clínico de três veterinários Dr. Claudio Noro Guzmão, Dr. Rafael Guzmão e Dr. Agatha Atuamos nas áreas clínicas e cirúrgicas de pequenos animais Com serviços de consultas, vacinas, cirurgias, internações, raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, exames laboratoriais, pet shop, banho e tosa O CEMEV também possui o seu próprio laboratório Com estrutura moderna e equipada para a realização de exames hematológicos de pequenos e grandes animais E sob a supervisão da Dra. Raima Guimarães, o CEMEV possui acreditação para a realização de exames de mormo e anemia infecciosa equina Estamos situados na Rua Juiz de Fora, número 320, centro Nanuque Ou entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 33 99805 2988 A campanha Faça Bonito visa conscientizar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes E já iniciou com sua programação em Nanuque Com o intuito de mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade A participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes Começou neste mês de maio a campanha Faça Bonito E segue com uma programação recheada de atividades no município Iniciamos o mês de maio, é o mês onde nós nos dedicamos ainda mais à campanha Faça Bonito A campanha com o objetivo de proteger as nossas crianças e adolescentes contra o abuso sexual Então iniciamos aí com as palestras, com as orientações No intuito de orientar os pais responsáveis na proteção das nossas crianças Nós sabemos que o índice tem aumentado cada vez mais desses abusos aos nossos vulneráveis E nós temos a missão de proteger e de denunciar a intenção da Secretaria de Assistência Social É fazer uma alerta à comunidade para não desviar o olhar e proteger as nossas crianças e adolescentes O objetivo da campanha anual é ressaltar a responsabilidade do poder público e da sociedade Na implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes Estamos aí no 23º ano dessa campanha Que é uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Como todos nós já conhecemos, veio através de um crime bárbaro Que aconteceu na cidade de Vitória, Espírito Santo, com uma menininha chamada Araceli E aí já tem 50 anos esse crime, prescreveu impune infelizmente Mas aí se tornou lei, desde 2000 Se tornou lei e nós estamos aí comemorando já essa campanha nacional de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes E aí fica a nossa alerta para a população, para a sociedade, para a mídia, enfim, os familiares Que estejam alerta mesmo, porque, como a nossa secretária já colocou, é de grande valia esse alerta Porque as crianças são vulneráveis, né? E como o psicólogo também colocou, nós temos que estar atentos Contamos com a escola, com a família, enfim, com todos, né? Para que possa estar alerta, não só com crianças e adolescentes, mas também com pessoas vulneráveis Às vezes a pessoa tem um problema mental, acaba sofrendo abuso e não sabe nem expressar Mas fica esse nosso alerta, durante o mês de maio nós teremos toda uma programação Nós iniciamos ontem a campanha, nós passaremos de escola em escola do estado, do município Deixando alerta, deixando material informativo Que eu acho que através de palestras, de material informativo, né? A pessoa vai conscientizando, vai tendo conhecimento que até outro dia não tinha E a partir dessa nossa alerta, através da mídia, através das escolas Contando com toda a parceria, com toda a rede As pessoas têm se atentado a isso, já sabem para quem comunicar, que é muito fácil, né? Hoje pode ligar para o Conselho Tutelar, Disque 180 Podemos ligar direto o Disque 100 também Enfim, então tem uma série, pode ir direto na delegacia, Ministério Público Então, temos uma rede completa para isso Então hoje não precisa, às vezes, nem se identificar Nossa equipe de jornalismo conversou com o psicólogo Gabriel Gomes Que detalhou alguns sinais que os adultos devem ficar atentos em suas crianças e adolescentes O que a gente deixa para esses pais é que fiquem sempre atentos aos sinais, né? Porque essas crianças e adolescentes que passam por situação de violência Vão sempre mostrar sinais de que sofreram essa violência Uma mudança radical de comportamento A dificuldade em dormir, ansiedade Aversão a certas pessoas, a certos lugares Dentre outros sinais Para além de ficar atento a essa mudança de comportamento É conhecer seu filho, conhecer a criança que você tem dentro de casa, né? Que assim você vai poder perceber essas mudanças E abrir também uma caixa de diálogo Ser ali um porto seguro para esses menores Para que eles possam se abrir com você E relatar em caso de alguma situação de violência O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate Ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes E falando ainda sobre o tema Uma audiência pública será realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque No dia 12 deste mês, às 9 horas da manhã E também a Primeira Igreja Batista Juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Nanuque Eles estarão realizando um culto de apoio a esta campanha nacional, né? Que será realizada aí no dia 18 de maio Às 7 horas e 30 minutos da noite Na sede da Igreja Batista, na Rua Caxambu No número 481, no centro de Nanuque Sem contar também das diversas palestras E também ações que já estão sendo desenvolvidas no nosso município E no próximo bloco, moradores acionam a Polícia Militar Ambiental Para recolher uma cobra salamanta Com mais de um metro no bairro Pedra Negra, em Nanuque Autoridades discutem integridade e também paz Nas escolas de Serra dos Amoréis Fique conosco, voltamos já já Marmoraria Nanuque Rua Ivo Dantas Lages, 573 Rumilda Ruas Telefone 33 9109-1970 Se você precisa de crédito financeiro, tá fácil resolver É só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil A Dinheiro Fácil encontra pra você a menor taxa E está há quase 20 anos no mercado Por isso, você pode confiar A Dinheiro Fácil traz uma grande novidade Se você não recebe o 13º salário, tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente Pode sim fazer o seu consignado Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil Na Praça Teoflotone, 228 no centro, em frente à rodoviária Rua Ivo Dantas Lages, 573 no centro, em frente à rodoviária O Sindicena, além dos serviços jurídicos trabalhistas e político sindical Ofertamos ao servidor filiado diversos serviços extras como Xerox e impressões Empréstimos do espaço para evento com todo o suporte básico necessário Declaração de imposto de renda simplificado Parcerias de desconto com o Clube AABB Escola SEC Proteção Veicular da Asprovel Cacheando Real Plano Mais Saúde, entre outros Vocês, servidores, tornam o seu sindicato mais forte Sindicalize! Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você Ah, e tem tudo no portal Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Que a Nanuki Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade Planos de 35 a 300 mega Nanuki Telecom Aqui sua Netflix não trava Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade Experimente o novo Nanuki Telecom Internet como internet deve ser Imagine estar em sua casa e se deparar com uma cobra salamota de 1,20m É assustador, não é mesmo? Pois é, essa foi a imagem deparada por moradores do bairro Pedra Negra Que acionaram a Polícia Militar Ambiental para recolher o animal silvestre A nossa equipe de jornalismo acompanhou os militares até o local para a soltura desta cobra Na noite da última quarta-feira, dia 3 de maio A Polícia Militar Ambiental foi acionada por moradores Para fazer o recolhimento de uma cobra da espécie salamanta De aproximadamente 1,20m Que se encontrava em uma residência do bairro Pedra Negra em Nanuki O sargento Jair da Polícia Militar Ambiental orienta que ao ver uma cobra O correto é manter a devida distância e acionar os órgãos competentes para o recolhimento E deixa também a orientação sobre quais procedimentos precisam ser tomados Nós somos acionados lá no bairro Pedra Negra, né? Para fazer o recolhimento desse animal Se trata de uma cobra salamanta, da espécie salamanta E essa cobra, ela estava em uma residência De vista aí, nós fomos lá e efetuamos o recolhimento desse animal Tendo em vista que se trata de um animal silvestre E quando a pessoa abate um animal desse, ou seja, mata um animal desse Ele está cometendo um crime ambiental E para evitar isso, nós fazemos o recolhimento com segurança Para evitar que o animal sofra algum dano físico E na manhã desta quinta-feira, dia 4 de maio A equipe de jornalismo da TV Três Fronteiras Acompanhou os policiais que fizeram a soltura deste animal silvestre Em uma área de seu habitat natural Realizando aqui mais uma soltura de um animal silvestre Aqui no seu habitat natural Se trata de uma salamanta, né? Ela foi recolhida na data de ontem à noite E hoje estão aqui devolvendo ela para o seu habitat natural com segurança Lembramos que ao deparar com um animal dessa natureza Que a pessoa possa estar fazendo a ligação junto ao 190 Fazendo contato com a polícia de meio ambiente Para que ela possa estar executando esse serviço Porque como vocês podem ver Se trata de um animal silvestre E ele ataca, né? Então a gente tem que fazer esse recolhimento com segurança Para evitar algum acidente Esse animal ele ataca, né? Ele dá bote Ele vem até a ferir a pessoa No caso dessa salamanta Ela não tem peçonha, né? Seu gê, não tem veneno Ela pode causar um dano nas pessoas, né? Mas o que acontece? Deparando com esse animal em sua residência Se ele estiver no quintal E puder deixar ele isolado lá E acionar a polícia ambiental Ou até mesmo, se estiver dentro de um quarto Ou alguma coisa O ambiente da casa Se puder fechar e isolar esse animal E chamar a gente Nós vamos até o local fazer o recolhimento Manhã de ontem, dia 3 de maio Foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores De Serra dos Aimorés Uma reunião que contou com a presença De representantes do Poder Legislativo Serrense Da Polícia Militar de Minas Gerais Também da Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais Lotados na Delegacia Regional de Nanuque E também contou com a presença De diversos secretários da administração municipal Membros do Conselho Tutelar, do CMDCA E dos diretores das escolas estaduais E também municipais O tema abordado no encontro Foi integridade e paz Nas escolas de Serra dos Aimorés E a reunião foi sugerida Pelo chefe do Executivo Municipal Daquela localidade Diante de ocorrências e também de incidentes De violências em escolas de todo o Brasil E neste encontro foi destacado também E ficou definido Uma atuação conjunta das Polícias Militares Civil Na realização de rondas periódicas No entorno de todas as escolas de Serra dos Aimorés Durante a reunião foi anunciado Que desde o dia 19 do mês passado No mês de abril Foi criada em Serra dos Aimorés A equipe de vigilância escolar Que consiste na presença de vigilantes Em períodos integral nas escolas O que tem gerado mais tranquilidade Para alunos, pais e também os professores Daquela localidade Eu vou ficando por aqui Encerrando esta edição Mas você pode interagir conosco Em nossas redes sociais Nosso Facebook, no Youtube E também nosso Instagram Lá você confere todas as nossas edições completas E pode também compartilhar as nossas matérias Acompanhe a nossa programação na TV aberta No canal 7 de segunda a sexta-feira Ao meio-dia e meia Com reprises às 19 horas E também às 8 horas da manhã do dia seguinte Agradecemos a sua audiência Que Deus te abençoe E até a nossa próxima edição E até a nossa próxima edição A escola adventista tem 125 anos de experiência Uma história de educação e sucesso A educação adventista oferece a educação básica Nas etapas da educação infantil Ao ensino fundamental 1 Temos também o integral Que funciona como horário comercial Temos também o sistema educacional adventista Que tem por missão promover através da educação O desenvolvimento do educando Nos aspectos físico, intelectual, social e espiritual Formando cidadãos pensantes E utiliza a comunidade A Deus Na excelência Alicerçado em princípios ético-cristão Com ampla participação da comunidade O nosso lema sempre é Escola adventista Muito além do ensino A educação adventista Impacta a família A sociedade E os pontos mais importantes Do caráter do aluno Pois uma educação para a vida É sinônimo de qualidade Vem fazer parte dessa família E construir uma história de futuro Hashtag educação adventista Muito além do ensino Laboratório Segovia 30 anos de experiências em análises clínicas E ainda vacinas para todas as idades Protegendo você e sua família De doenças causadas por vírus e bactérias O Segovia tem a certificação ouro de qualidade Preparados para oferecer Atendimento humanizado e personalizado O Laboratório Segovia Fica na rua Caxambu No centro de Nanuque Visite o site www.labsegovia.com.br Você pode ir ao laboratório Ou agendar seu atendimento em casa Ligue 339-9806-1696 Laboratório Segovia Qualidade nos exames Confiança nos resultados Música 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 Vida é movimento Corpo e movimento é mais saúde Corpo e movimento é mais qualidade de vida Sinta a sensação de ter o corpo perfeito Na academia Corpo e Movimento Você encontra os mais modernos e eficientes aparelhos Para exercitar cada músculo do seu corpo Personais treinadores altamente qualificados Para os amantes das artes marciais A academia Corpo e Movimento Oferta o tradicional Mai Tai Para crianças e adultos Academia Corpo e Movimento A melhor forma de cuidar de você Rua Águas Formosas 275 Centro Nanuque Olha só a novidade que eu vim te contar É hora de zerar a dívida do seu cartão mais saúde Com super desconto Isso mesmo Se você tem a partir de 3 parcelas em atraso O cartão mais saúde vai te dar 50% de desconto E você vai ficar sem dívidas E tem mais Quando você quitar o seu débito Ganhando os 50% de descontos do cartão mais saúde Você ainda concorre a um PIX no valor de mil reais Estou sempre na Móveis Cândido por vários motivos Condição de pagamento Produto de qualidade E excelentes preços Kit Antena Receptor Digital Century De 10x de R$ 74,99 Tanquinho 10kg Grandes Marcas Em 10x de R$ 54,99 Fritadeira Air Fry 3,600 litros Em 10x de R$ 39,99 Roupeiro Verona 4 Portas 10x de R$ 59,99 Estofado de canto Almofadas Soltas 10x de R$ 129,99 Armário de cozinha Malbec 12 portas em 10x de R$ 119,99 Mesa com 6 cadeiras estofadas 10x de R$ 189,99 Toda loja está em promoção Com entrega e montagem gratuita Em toda a região Inclusive na zona rural Móveis Cândido Telefone WhatsApp 339-9806-1717 Móveis Cândido Na Avenida Santos Dumont 266 No coração de Nanuki Vem pra cá Você sabia que é necessário Fazer as revisões periódicas Em sua motocicleta? As revisões periódicas São fundamentais Para manter a sua motocicleta Em condições ideais de uso Todos os itens verificados São testados e estudados Para garantir o melhor desempenho E durabilidade da sua Honda Assim, é importante realizar As revisões para proteger Os componentes da sua motocicleta Além de manter a garantia De fábrica A Moto Nanuki Conta com equipe Altamente qualificada Para a manutenção De sua motocicleta Oferecendo serviços De qualidade E condições especiais E neste mês A Moto Nanuki Está com alguns combos Promocionais de revisões Entre em contato Com a central de atendimento 333-621-9500 Moto Nanuki A sua concessionária Honda Precisa reformar ou construir? Visite o Depósito Mucuri Aqui você encontra Todo o material Para a sua construção Telhas Lajotas Cimentos Materiais elétricos Hidráulicos Tintas Pisos Ferragens E muito mais E dividimos as suas compras Em até 10 vezes Sem juros E se você precisa De um carro Para fazer uma viagem A negócios Ou a passeio No Depósito Mucuri Você tem a opção De alocar veículos Com todo o conforto E segurança Depósito Mucuri Na Avenida São Zumon Número 700 Centro Nanuki Ou fale conosco Através do telefone 3621-5858 Depósito Mucuri O shopping da construção